olá pessoal beleza tudo bem vocês carlos freitas oficial voltando aqui com mais este vídeo e esse vídeo aqui pessoal é só para falar mesmo aí da do acontecido é leo batista eu cresci cara eu cresci ouvindo esse cara na televisão venha ficaram na televisão falando de esporte pra que é difícil ninguém conhecer o leo batista um ícone da da rede globo né e infelizmente aconteceu uma tragédia com a esposa do leo batista a mulher de leo batista encontrado morta na piscina de casa é leila leila belinazo de 84 anos mulher do apresentar do apresentador da tv globo leo batista 87 anos foi encontrada morta dentro da piscina de sua casa em jacaré paguá no rio de janeiro no sábado dia 29 pelo jornalista a informação foi confirmada pela secretaria de estado de polícia militar para a revista quem o comunicado informa que o apresentador mergulhou para retirar sua mulher de dentro da piscina e percebeu que ela já estava sem vida o jornalista ligou para globo ea polícia militar do estado do rio de janeiro pm e rj foi acionada para a sequência a comunicação da globo informou a revista que leila morreu após sofrer um infarto e lamentou ocorrido assessoria de imprensa da polícia militar do rio de janeiro disse que o caso ainda está sendo investigado é as pessoas falam assim que foi infarto mas também na verdade não se sabe se foi infarto né é uma outra notícia fala que ela tava na piscina inclusive o leo ele estava dentro do interior da casa ea esposa estava na beira da piscina então assim a polícia vai com certeza investigar para saber se foi infarto de fato ou se houve acidente aí ela caiu não sei alguma coisa assim ou sentir algum outro mal né mas o infelizmente aí é uma perda aí para o leo batista não saudoso leo batista e realmente eu cresci é vendo esse cara na televisão falando de esporte né é uma voz muito marcante aí conhecida aí é no ramo e do esporte e notícia né então é uma perda e lamentável que deus abençoe com forte aí o viúvo leo batista e toda a família é mais uma perca aí tá é só um vídeo vídeo aí mesmo para trazer esse relato não é notícia porque já tá aí já em vários portais de notícia beleza então é isso aí pessoal é só um vídeo aí para trás que você que eu resolvi fazer para vocês para trazer mais esse vídeo agradeço aí você que ficou aqui até esse momento você que não é inscrito se inscreva no canal dá essa força e deixe seu apoio deixe seu like comentário e sua opinião aqui com certeza é muito importante você que já é inscrito aí que tá sempre interagindo meu muito obrigado deus abençoe você deus abençoe sua família deus abençoe sua vida prosperidade saúde paz e muita sabedoria sabedoria para todos nós um abraço fico com deus até o próximo vídeo